Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Marisa e, a pedido de alguns seguidores, hoje vou deixar uma observação ou um recadinho para vocês. Inicialmente, a gente tinha uma meta para atingir a demonetização do canal, que era mil inscritos e quatro mil horas. E, após isso, então, o nosso canal foi monetizado. No entanto, é preciso que os nossos seguidores assistam as propagandas, os anúncios que estão disponíveis nos nossos vídeos, para que o nosso canal possa continuar crescendo. Então, a gente faz esse pedido a você que nos acompanha. Eu sei que muitas pessoas acham chato e já vão logo pulando de cara o anúncio, mas nem todos têm essa informação. Para nós, criadores de vídeos, o importante, então, é que vocês possam estar assistindo também os anúncios. Além de, claro, aquele manual de sempre. Deixar o seu like, deixar o sininho ativado para receber nossos próximos vídeos. E, além disso, quem quiser deixar um comentário, sempre muito bem-vindo. YouTube, a partir dessas notificações, o like, o sininho ativado, o comentário e o anúncio assistido, ele passa a mostrar nossos vídeos para mais espectadores. Então, nós gostaríamos de fazer esse pedido a você que tem nos acompanhado. Posso dizer que a gente tem trabalhado muito e, por isso, é muito bom a gente também receber uma recompensa do nosso trabalho. E a recompensa é quando vocês também assistem os anúncios disponíveis no nosso vídeo. Valeu, pessoal! Contamos com você! Beijo! Tá, dá um oi lá. Mãe, posso pegar essa caixinha? Fala! Ai, é tão bonitinha! Eu posso usar para fazer alguma coisa. Deixa eu guardar? Sim! Mãe, posso ligar essa caixinha? Fala! Não, filho! Deixa eu ver. Eu acho que a mãe pode fazer alguma coisa com essa caixinha. Deixa eu guardar? Sim! Mãe, posso ligar essa caixinha? Fala! Mãe, posso ligar essa caixinha? Fala! Deixa eu ver. Ah, pensando bem, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Vai guardar? Mãe, posso ligar essa caixinha? Fala! Ah, pensando bem, eu vou guardar para fazer alguma coisa Mãe, posso jogar esse pote-palo? Ah, eu acho que eu vou usar para fazer alguma coisa Mãe, posso jogar essas coisas no agudo que eu comprei E dá para tomar carina de chocolate Fala Nossa, que legal Eu já sei, vou fazer uma atividade para os meus alunos Vou guardar Hum, caiu Mãe, posso jogar essa lata no lixo? Não, olha que bonitinha Dá para fazer alguma coisa, eu vou guardar ela Mãe, posso jogar essa lata de pingo no lixo? Não, olha que bonita Só o valor da lata é mais caro do que o chips que tinha dentro Eu vou guardar essa latinha para fazer uma atividade com meus alunos Quem sabe eu posso fazer até um cofre Vou guardar Posso jogar isso? Não, olha que legal Eu posso brincar com essa tampinha Ah não, vou fazer uma atividade com meus alunos Vou guardar Mãe, posso jogar essa coisa de papel higiênico? Fala Não, filho Olha que legal É até rosinha lá dentro Vou guardar para fazer uma atividade Pode guardar Já sei Esse Mas você pode guardar para fazer uma atividade Como você acertou Eu queria guardar mesmo para fazer uma atividade Agora, calma Pessoal, ó, vem Assim é o professor A gente sempre pensa que vai fazer uma atividade E a gente tem muito cuidado na hora de jogar fora Queremos guardar tudo Mãe, agora a gente descobriu o que tem aqui Ó Deixa o seu gostei Sim Deixa o seu like Deixa o seu like E compartilhe o nosso vídeo com alguém Né? Né? É Né?